Usuários da estrada de terra Angai, que dá acesso aos assentamentos rurais de Arassatuba, reivindicam melhorias para a via. Liderados pelo eletricista José Francisco de Oliveira, que mora na região, eles pedem a substituição da estreita ponte de madeira que passa sobre o córrego do Ribeiro do Vale, por uma de concreto. Toda vez que termina a safra, essa ponte vem deteriorar. E nós temos 220 famílias no assentamento Chico Mendes, e mais os moradores também, que são proprietários de fazenda, de terra por aqui, que também ficam tudo sem acesso. O único acesso que eles têm é essa estrada aqui. É por isso que estão fazendo esse reivindicamento. O asfaltamento de um trecho de 5 quilômetros da estrada e o programa estadual Melhor Caminho para o restante da via, completam a lista de pedidos. Nós estamos pedindo o melhor caminho da ponte do Córrego Azul até aqui, e a asfaltamento da ponte do Córrego Azul até esse trevo, onde dá acesso ao Zinalco Azul. As reivindicações chegaram ao gabinete do vereador Joel de Melo Platibanda, que se comprometeu a encaminhar um abaixo-assinado ao governador do estado, Geraldo Alckmin. Juntamos a associação de moradores do condomínio Porto Seguro, do condomínio Córrego Azul, também do assentamento Araçá, do assentamento Hugo Herédia, e também do assentamento Chico Mendes. Nós estamos reunindo todo mundo, fazendo reivindicação. Essa luta é uma luta já muito antiga, é uma reivindicação antiga que nós estamos fazendo. Já desde o ano de 2000, 2002, 2003, por aí, a gente vem lutando.